Música Pessoal, olha só o que a Fuel World mandou aqui pra gente, esse switcher de vídeo que é o L2 Plus Um produto muito pedido aqui nas lives do canal, o pessoal sempre quer saber como funciona, se é um bom produto ou não E nesse vídeo eu vou testar aqui pra vocês, lembrando que se você não deixou o like, deixa aquele like da confiança Se você não se inscreveu no canal, inscreva-se, ativa o sininho pra receber a notificação dos próximos vídeos e vamos nessa E aí pessoal, tudo bem com você? Espero que sim, por aqui tá tudo beleza, graças a Deus Se é a primeira vez por aqui, esse é o canal Agape Multimídia, meu nome é Fábio, muito prazer E eu quero mostrar pra vocês aqui essa belezinha, olha só, que eu já vou mostrar no detalhe aqui pra vocês Que é a Fuel World L2 Plus, que como você pode ver é um switcher de vídeo HDMI E eu tenho aqui 4 câmeras conectadas nele via HDMI Olha só, eu tenho aqui a minha câmera principal que vocês estão vendo Eu tenho aqui uma câmera PTZ do meu lado direito Tenho mais uma PTZ aqui do meu lado esquerdo, inclusive tá filmando a câmera Sony aqui E a câmera Sony filmando aqui no close, no detalhe, a L2 Plus Como eu acabei de dizer pra vocês pessoal, e você também tá vendo aí no detalhe Ela só tem entradas HDMI Então se você tem câmeras SDI, você vai precisar de algum adaptador Mas no caso aqui você pode entrar com qualquer sinal HDMI É sério, eu fiz alguns testes aqui Você pode entrar com sinal 1080i, que seria o entrelaçado Ou 1080p, que seria o progressivo Pode entrar com 4K, com 720p, não tem problema É só você conectar aqui que ela vai reconhecer e vai adequar Dispensando aí qualquer tipo de conversor Só pra você ver pessoal, no detalhe, olha só Eu tô compartilhando aqui então a telinha dela Que sim, eu vou explicar mais pra frente como você pode fazer isso E inclusive usar essa telinha aqui como multiview Você pode ver que aqui embaixo, na entrada que indica a câmera 1, 1920x1080x60 A segunda também, a terceira também e a quarta também As quatro câmeras estão dentro da mesma resolução Mas pro vídeo não ficar muito longo pessoal, eu já fiz esse teste, pode ficar tranquilo Eu entrei com essa câmera aqui em 4K e entrei com essa câmera aqui que seria a Sony em 1080i E todas as imagens foram reconhecidas tranquilamente aqui pela nossa L2 Continuando pessoal, aqui nas conexões, além das quatro entradas como você já viu Ela possui uma saída só HDMI E aqui do lado uma saída USB, como você tá vendo aí no detalhe Ela tem uma porta de rede, uma USB, uma entrada de áudio e também uma saída de áudio No caso essa porta de rede pessoal, eu tenho usado ela pra comunicação aqui com o computador Que também tem o software que eu posso mostrar pra vocês também um pouco mais tarde E também pra controlar câmeras PTZ Mas eu já vou avisando pessoal, não substitui aqui nenhum joystick físico São controles ali pontuais pra você ajustar sua câmera E é claro, sua câmera PTZ também precisa ter esse acesso de controle por cabo de rede Bom, falando das conexões aqui laterais A saída USB, ela funciona então como uma saída do tipo UVC Ou seja, você pode conectar no seu computador E receber aqui todas as imagens das câmeras direto no seu computador É claro que você não vai receber as imagens separadas no computador Você vai receber um único sinal E é aqui na superfície, nos botões, que você vai escolher a câmera Do jeito que eu tô fazendo a comutação aqui que você tá vendo Então funciona também como uma placa de captura Você pode entrar com quatro câmeras Você vai ver o preview das quatro câmeras aqui na telinha dela E à medida que você escolhe aqui pelos botões físicos Ou pela tela touchscreen Vai sendo enviado então para uma das duas saídas Ou as duas saídas ao mesmo tempo Quando eu falo duas saídas, eu tô falando aqui Da saída HDMI que você tá vendo aqui, que é a última E também da saída USB Bom pessoal, voltando aqui então Só para mostrar no detalhe para vocês Olha só, como eu falei Ela tem os botões físicos que representam cada uma das entradas aqui De um a quatro E você pode também fazer a troca das cenas Tocando aqui no display Então esse display aqui E se a gente for fazer um comparativo com o modelo anterior É um display bem maior Ele também é touchscreen E você pode já dispensar aqui os botões Caso você queira os botões físicos E fazer a troca direto então no visor É claro que para isso Ela está com a função aqui do T-Bar desabilitado E eu já vou explicar para que serve esse T-Bar aqui Falando das conexões aqui de áudio pessoal Então ela pode receber um áudio externo Se você tem uma mesa de som Ou qualquer outro dispositivo que vai ter áudio Pode entrar por aquela entrada ali E o interessante é que quando a gente vem aqui no menu Eu deixei essa imagem um pouco mais escura de propósito Para você poder enxergar direitinho esse menu A gente pode navegar aqui até o áudio Olha só, esse botão giratório aqui A gente consegue navegar no menu E ele também funciona para você selecionar quando aperta E aqui nessas configurações de áudio A gente consegue além do volume Definir qual é a entrada de áudio Então eu posso definir o áudio por qualquer uma das quatro câmeras Que está entrando aqui Pelas entradas HDMI Dizendo aqui para a L2 que a entrada por exemplo da câmera 2 Olha só, vou selecionar aqui HDMI 2 É o áudio principal aqui Que ele está recebendo Então mesmo que eu mude aqui Selecione outras câmeras Ele vai sempre priorizar o áudio vindo do HDMI 2 E agora com a nova atualização A gente consegue também misturar dois sinais Eu posso vir aqui no mix E escolher uma segunda entrada Então misturar os sons por exemplo Da câmera 1 com 1 ou da câmera 2 Ou da 3, da 4 Eu acredito que você entendeu Outra questão interessante também Que a gente pode definir É o tipo da conexão que a gente está entrando Naquele conector P2 ali do lado Se aquela entradinha vai ser uma entrada de linha Ou se vai ser uma entrada do tipo microfone Até porque a gente sabe que A entrada de linha e a entrada de microfone Tem sensibilidades diferentes Então você precisa dizer para ela Qual é o tipo que está vindo Por exemplo, se vende uma mesa de som Precisa deixar como line in Que seria a entrada de linha Agora se é um sinal mais sensível Como um microfone externo Conectado direto aqui na L2 Você tem que dizer para ela Que a entrada é de mic Para ela ajustar o pré-amplificador aqui do áudio E é claro, você pode habilitar Ou desabilitar aqui a barra de áudio Caso você não queira ficar visualizando O áudio aqui na tela Aproveitando pessoal Que eu já estou navegando no menu aqui Então esses botões aqui Basicamente servem para acessar o menu Esse botão aqui do lado Serve para eu acessar o segundo menu E aqui o botão giratório Para a gente poder estar navegando nas funções Bom, aproveitando que eu estou aqui no menu Pessoal, vamos falar um pouquinho Sobre algumas funções bem rapidinho Aqui no input Quando a gente entra Ele vai dar uma lista então De tudo que está entrando aqui Todos os tipos de sinais Que estão entrando nos HDMIs E nós temos também Essa função aqui do interlace Que seria aquele sinal entrelaçado Quando você usa Ou progressivo Ou interlaçado Você pode mudar aqui Caso você perceba Que a imagem não está legal Voltando aqui nas opções Uma opção muito legal pessoal É essa que a gente pode mudar Tanto na USB 3.0 Quanto no HDMI E olha só Eu vou selecionar aqui a HDMI Essa imagem que vocês estão assistindo agora Eu estou capturando através da saída HDMI aqui Ligado em uma placa de captura Que eu já tenho E conectado aqui no OBS Para gravar esse vídeo Que vocês estão assistindo Então no caso Olha só Eu posso pedir para que A saída dele O output Ao invés de ser o PGM O output seja o preview Quando eu clicar aqui Olha só Pode ver que a saída HDMI Se transformou então No preview aqui da nossa L2 Deixa eu selecionar aqui para vocês verem Possibilitando por exemplo A gente conectar a saída HDMI dela Aqui direto no televisor E usar essa saída HDMI Como um multiview Para você estar vendo ali Como você está vendo aqui Todas as entradas das câmeras O preview e o PGM também Sobrando ali O USB 3.0 Para você jogar então A captura direto para o computador Mas não é só isso pessoal Deixa eu voltar a configuração original aqui O interessante é que dá para você fazer isso Também na USB Então eu posso estar usando A saída HDMI Numa placa de captura Entrando no computador E usar a saída USB 3.0 Por exemplo Como uma saída então De preview Olha só Pode ver que o output dela Já está como preview E eu configurei meu OBS aqui Uma segunda cena Para receber a saída USB Olha só Vou mostrar para vocês Então a saída USB Que é essa que vocês estão assistindo agora É o preview E a saída HDMI É o PGM É a saída principal Que está indo para uma captura E entrando no computador Significa que as duas saídas Dessa L2 Funcionam ao mesmo tempo Ou seja Você pode ter sim As duas saídas de PGM Ou duas saídas de preview Ou uma saída preview E uma saída PGM E você pode inverter isso Tanto no USB Quanto no HDMI Parece meio confuso Mas eu acredito que você entendeu E é bem útil Voltando aqui pessoal Então para o nosso close Vamos dar uma olhadinha no menu aqui Nós temos as configurações de áudio Que eu já mostrei aqui para vocês Nós temos a configuração de IP Para que ela possa entrar aqui na sua rede E encontrar aí Alguma PTZ para controlar E também para ter acesso Ao software aqui no computador Então o software que nós temos Da Fillword no computador Se comunica não através do USB Mas através da rede Então tanto o computador Quanto a sua L2 Precisam estar na mesma rede E fazer a configuração aqui Para que ele esteja também No mesmo grupo de rede Do lado do geral aqui A gente tem o FX Que a gente consegue o acesso Ou clicando direto aqui na tela Ou vindo no botão SW Olha só E ele vai me mostrar Outras funções legais A primeira é o Mix Que a gente define Qual é o tipo de transição Que vai acontecer Aqui na L2 Quando você selecionar as câmeras Então ele tem alguns conjuntinhos Básicos de transição Tá pessoal No caso eu deixo no Fade mesmo Se você quer aquele corte seco Deixa aqui no Cut Aí fica a seu critério Para voltar Só clicar aqui na setinha Aqui no modo Quando a gente acessa A gente vai ter o modo rápido Ou vai ter a opção De usar o T-Bar A barra em T Quando você deixa no Fast Ele desabilita aqui A barra em T E você vai selecionando As câmeras aqui Pelas entradas Que elas estão conectadas Aí ela obedece Aquela transição Que você definiu E o tempo da transição Você define aqui Agora quando você muda Do Fast Para o T-Bar Por exemplo Significa que a transição Agora é feita Por essa barra em T Eu vou mostrar para vocês Como funciona Vou voltar aqui Vou sair desse menu E pronto Olha só Significa que nesse momento Eu estou aqui com a câmera 4 Fazendo o Close Aqui da L2 Quando eu seleciono A câmera 1 Você pode ver que ele joga A câmera 1 Aqui no Preview E quando eu movimento Para cima aqui Minha barra em T Ele faz a transição Se eu voltar a barrinha Olha só Quando eu volto Ele vai voltar Para a câmera Que estava aqui no Preview Que era a número 4 Eu vou colocar aqui Então pessoal A monitoração Do Multiview Para vocês verem melhor Como funciona Olha só Significa que Quando esse quadradinho Aqui estiver amarelo Significa que Essa câmera está selecionada E ela é jogada Ali no Preview Por exemplo Eu vou selecionar aqui A 2 Olha só A câmera 2 Foi jogada para o Preview E é ela que está piscando Como você pode ver Ali no PGM É o número 2 Que está piscando Ou seja A entrada 2 Está esperando para entrar Então quando eu movimento Aqui o T-Bar Olha só Ela passa então Para o PGM Para isso que serve Esse T-Bar ele mostra Inclusive a velocidade De transição Eu posso parar Uma transição no meio Então é para isso Que essa barra em T Funciona Você pode inclusive Controlar a velocidade Da transição Dependendo da velocidade Que você desliza A barra aqui E isso é bem legal Deixa eu voltar aqui Para o meu close da imagem Voltar aqui para a câmera Número 1 E é isso aí Tem mais duas opções Bem legais Que eu ainda não mostrei Para vocês Eu vou entrar aqui No FX E você percebe Que ele tem O Picture in Picture E ele tem também Chroma Key O Picture in Picture Basicamente é Imagem sobre imagem Ou seja Você consegue pegar A imagem de uma câmera E colocar sobre outra Então quando eu seleciono Aqui eu vou colocar O detalhe para vocês verem Quando eu seleciono Aqui o Picture in Picture Eu posso selecionar Essa opção E navegar aqui Entre as opções Por exemplo Eu vou colocar aqui No canto direito Superior Olha só Ele já selecionou aqui A primeira entrada Que eu posso vir aqui E trocar Olha só Não quero que a imagem Pequena seja a 1 Seja a 2 Ou seja a número 3 É só eu selecionar aqui Mas dá para a gente Inverter isso também Aqui embaixo Nós temos a Layer A A camada A Ou a camada B Então eu posso mudar Aqui para a camada B E quando eu selecionar Aqui nos botões Ou aqui na telinha touchscreen Ele vai acabar mudando A tela maior E deixando o Picture in Picture Fixo Nessa função pessoal Você pode configurar Olha só Inclusive um do lado do outro Deixa eu trocar a imagem Aqui para vocês verem Olha só E o interessante Que você pode ir trocando Só a imagem da esquerda Ou você pode ir trocando Só a imagem da direita Vou selecionar aqui Uma segunda camada E olha lá Ele começa a trocar agora A imagem da direita Isso é bem legal Agora imagina pessoal Essa função Que nós estamos vendo aqui Misturada com o Chroma Key Que ela já tem nativo Nela também Então eu vou desabilitar Aqui o Picture in Picture Só para a gente voltar Aqui a nossa imagem Selecionar aqui O Close para vocês verem E quando a gente volta Aqui no FX Nós temos aqui A última opção Que é o Chroma Key Quando eu habilito Esse Chroma Key É claro que eu teria Que ter aqui Um fundo verde Ou azul Para poder ter um recorte Perfeito E mostrar para vocês Mas basta habilitar Definir aqui Qual é a cor de recorte E também nós temos aqui Algumas configurações Para você refinar Esse recorte E tem um segredinho Aqui bem no final do menu Quando eu giro aqui Ele mostra Olha só Você pode selecionar Qual camada Que ele vai aplicar O Chroma Key Então quando estamos Utilizando por exemplo O Picture in Picture Eu posso deixar então Aquela imagem Que está no cantinho ali Que seria por exemplo Essa imagem Que está me filmando aqui Se eu tivesse um fundo verde Eu poderia recortar Só ela E selecionar Outro fundo aqui Por exemplo O fundo número 2 Como esse E deixar a minha imagem Recortada através De Chroma Key Em qualquer um dos cantos Como você pode ver Que dá para a gente selecionar Tudo isso pessoal Através aqui Dessa opção De você poder selecionar Em qual camada Que será aplicado O Chroma Key E isso é muito importante E não esquecendo também De mostrar Você pode carregar logo Através do aplicativo Aqui Do computador Algumas logos Algumas layers Mas não é assim Um recurso muito refinado Tá pessoal É bem simples Não substitui Por exemplo Um OBS Studio Onde você consegue fazer Uma composição De cena mais complexa E nós temos aqui Como eu falei para vocês O controle PTZ Mas como você viu A resposta aqui Do nosso touchscreen Não é tão rápida Se a gente comparar Com o celular Por exemplo Por isso que eu comentei Com vocês Que ela não substitui Um joystick físico Até porque eu já achei Que tem mais opções Para você controlar E ali tem só o básico Para você fazer Alguns ajustes pontuais Lembrando que se você Chegou até aqui E ainda não deixou o like Deixa o like Se inscreva Ativa o sininho Para receber a notificação Dos próximos vídeos Beleza Bom pessoal Falando aqui então Dos aplicativos Eles lançaram recentemente Também uma versão Para iOS Então se você tem iPhone Também vai funcionar E é claro Vai funcionar para Android Também No caso eu vou deixar Na descrição do vídeo Aqui o aplicativo Para vocês testarem Bom pessoal Vou compartilhar aqui A tela com vocês Olha só Esse é o aplicativo Da Feelworld Quando eu clico aqui Em procurar Se ela tiver Com o endereço de IP Válido para a sua rede Ela vai aparecer aqui Pode ver que é A terceira opção aqui Quando eu clico Olha só Conexão e status Ok Ela está exatamente Copiando Do jeitinho Que está mostrando Ali para mim E olha só Quando eu seleciono Aqui por exemplo Câmera 2 Venho aqui no T-Bar E consigo fazer A troca Mas eu vou mudar Aqui para aquela Configuração Fast Que acho que fica Um pouco melhor né E dá para fazer Essa configuração também Direto aqui no celular Olha só Quando eu venho aqui Em SW Eu tenho aqui Todas essas configurações Como por exemplo O Mix Que eu habilito aqui Se é o Fast Ou se é o T-Bar Vou habilitar aqui Para Fast Nós temos aqui também O tempo Os tipos aqui De transições Olha só Dá para você Selecionar qual Que você quer usar aqui E pronto Quando eu seleciono aqui Os botõezinhos direto No celular Eu já consigo fazer A alteração de câmera Sem precisar Mexer aqui na interface Como vocês puderam ver Pessoal Dá para a gente fazer Todo tipo de configuração Aqui direto No aplicativo Sem mexer naquele Menuzinho Que nós temos Aqui na L2 Bom pessoal Vamos lá Colocando aqui Minhas considerações finais A FWord me enviou Aqui essa mesa de corte A L2 Plus Não me pagou Pelo vídeo Então não é um vídeo Assim patrocinado Apenas me enviaram Não pediram Para que eu siga Algum script E nem enviasse o vídeo Para eles antes De tudo isso Então eu vou dar Aqui as minhas impressões A imagem pessoal É totalmente aceitável Você pode perceber Que todo esse vídeo Que eu gravei aqui E você assistiu Está sendo feito Com a captura Da L2 Então ela faz Full HD A 60 fps Tranquilamente Tanto no P Que seria o progressivo Quanto no I Que é o entrelaçado E que se a gente Comparar com o modelo Anterior Que o pessoal Reclamava muito Que no meio do evento Pode ser que ela desligava Por excesso de calor Agora eles colocaram Um cooler Embaixo aqui dela Que fica ligado Praticamente o tempo todo E talvez Até apareceu Na gravação Que caso você tenha percebido Está usando um fone De ouvido Porque o barulho dela Não é assim Dos mais baixos Então se você não tiver Um microfone como esse Que é um microfone dinâmico De repente você está usando Um microfone condensador Pode ser que ele consiga Captar o barulho Aqui do cooler Mas no caso de um evento Que já tem barulho Que já tem caixa de som Comparar isso não vai ser Problema nenhum Então pessoal Do meu ponto de vista É um ótimo investimento Não é tão barato Assim se você for Pesquisar por aí Ela está dentro Do preço dos concorrentes Mas é claro Ela tem funções a mais E também outras Devendo Como por exemplo Uma tela grande E de ótima qualidade Onde você consegue ver O preview das câmeras Em 60 fps Aqui nessa tela Que é a touchscreen Que você também pode ter Acesso rápido A todas as informações Mas por exemplo Na questão de conexões Ela é um pouco limitada Ela só tem entradas HDMI Não tem SDI Por exemplo Que muita gente pede Para usar em câmeras profissionais E na saída também Ela só tem um HDMI E não tem uma saída Dedicada por exemplo Para multiview Mas como expliquei Aqui no vídeo Você pode usar por exemplo A saída USB Para multiview Ou a HDMI Para multiview Usando USB Para captura Você pode escolher Isso não tem problema Outra questão também Que para mim é de menos Ela não tem bateria interna Ela tem no caso Só um conector Para alimentação mesmo Da fonte Que acompanha o produto Como você pode ver Aqui do lado direito Ela tem um botão De liga e desliga E tem também Uma rosca No padrão 1 quarto Caso você queira colocar De repente ali num braço Não tem espaço na mesa Quer colocar num tripé Em algum lugar Pode colocar sem problemas Que tem a rosca Em 1 quarto padrão E ela não faz gravações internas Tá pessoal Não tem entrada para cartão Não dá para usar Aquela saída ali USB Para você conectar Um HD externo Nada disso Ela não faz gravações E como já me perguntaram Na live Será que dá para conectar Um celular Naquela entrada USB Esquece pessoal Nada disso Não dá para entrar Com o celular Nessa interface Beleza? A não ser que o seu celular Tenha uma saída HDMI Aí sim você pode entrar Com os HDMIs ali atrás Então é isso pessoal Resumindo Eu gostei muito do produto Ele entrega Realmente tem qualidade Qualidade de vídeo Ele tem qualidade de vídeo Ele tem qualidade de construção Dá para trabalhar tranquilamente Com esse produto aqui Ele passa uma sensação De que é um produto resistente Só essa barra em T Que parece que ela é um pouco frágil Então toma um pouco de cuidado E é claro Eu vou deixar os links aqui na descrição Para você conhecer melhor Esse produto Mais uma vez Quero pedir para vocês Deixa o like Se você já não deixou Se você não se inscreveu no canal Inscreva-se Ativa o sininho Para receber notificação Dos próximos produtos Dos próximos vídeos E que Deus abençoe A vida de todos vocês Até mais